Fala, galerinha! Ei, se liga aí! Eu tô passando aqui pra te dar uma dica bem legal. Você escuta bastante que a prova do Enem tem muita interpretação, exige muita interpretação. O que é que isso tem a ver com física? Pois então, saber as fórmulas, saber como usar as fórmulas, fazer as continhas, é importante. Agora tem um outro ponto que também é muito importante e muito provavelmente será o seu diferencial. Que pontos são esses? Interpretar as questões. Na hora que você estiver lendo um texto, você precisa focar em três pontos. Quando você estiver lendo um texto, você, por exemplo, vai encontrar palavras que são chaves. Elas são fundamentais para uma boa interpretação da questão. Eu vou dar o exemplo de uma palavra-chave importante. A palavra equilíbrio. Quando você ouvir que um corpo está em equilíbrio, você tem que trazer pra sua mente a ideia da primeira lei de Newton. Pois é. O que é que essa lei tá nos dizendo? Que a força resultante sobre um corpo, ela é nula. Então nós temos dois tipos de equilíbrio. O dinâmico e o estático. O objeto está em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, sem mudar a sua velocidade, ou ele está em repouso. Essas duas situações são de equilíbrio. Viu que tem palavrinhas chaves que vão ligueando para o que a questão quer falar? Mas veja bem, não é só palavra-chave também não, hein? Por exemplo, a interpretação de figuras, a interpretação de gráficos, de tabelas. Deixa eu diferenciar aqui quando que vai aparecer um gráfico e quando que vai aparecer uma tabela. As tabelas, elas aparecem quando a intenção da questão é trabalhar valores exatos. Então você viu uma tabela na questão, você já tem que ter essa ideia. Vamos fazer conta, vamos achar valores precisos. Quando a gente fala de gráfico, a gente já está falando de uma interpretação de um contexto, de uma evolução. Então quando você olhar para um gráfico ou para uma tabela, você precisa inicialmente focar nas grandezas. Por exemplo, no gráfico, olhe para as abscissas, olhe para a ordenada e identifique o que é que essas duas retinhas estão representando. Assim como na tabela, você precisa saber o que a coluna e o que a linha significa. Estamos combinados? Agora, quando você terminar de estudar os assuntos, você precisa revisá-los. Primeiro, faça resumo por escrito. Terminou de estudar o assunto, você pega um papel e você escreve o assunto todinho. Explique o assunto. Faça de conta que você está ensinando o assunto para alguém. E a terceira coisa que você deve fazer são mapas mentais. E capriche nas imagens. Nunca esquecendo que nesse seu mapa, você tem que focar nas seguintes perguntas. Quando que você deve usar aquele conteúdo? Para que usar aquele conteúdo? E em que condições esse conteúdo está inserido? E não esquece de fechar todo o resumo usando bastante exemplos. Tá bom assim? Cai no canto certo? Não dá, não. Escorrega muito aqui. Fala, galera! Caramba, como... Eu olhei para o canto errado. Fala, galera! Ai, eu ia cair, né? Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera!